Reajustes no RP entram em vigor em fevereiro. A Riot, por meio do seu fórum oficial, anunciou os novos valores para a compra de RP aqui no Brasil. A crise está aí e a alta do dólar também é muito sentida por nós gamers. Além dos consoles, eletrônicos e games, os reajustes também chegaram aí nas nossas queridas skins. No comunicado, a empresa esclarece que a inflação e o preço do dólar são os principais motivos do reajuste. Eles também tiveram um cuidado em publicar uma espécie de FAQ com as principais dúvidas de alguns players para que tudo seja esclarecido ao máximo. Os novos preços para a compra de RP você confere na tabela a seguir. Para compras no cartão de crédito, boleto, transferência bancária, depósitos, e-wallet e Paypal, com R$ 11,00 você recebe R$ 650,00, R$ 22,00, R$ 1.380,00, R$ 44,00, R$ 2.800, R$ 77,00, R$ 5.110, R$ 7.200, R$ 220,00, R$ 15.000, R$ 15.000, R$ 4,99, o equivalente a 165, R$ 9,99, o equivalente a 165, R$ 9,99, o equivalente a 165. E para os pacotes adquiridos nas LAN houses ou cartões pré-pagos, os valores ficaram um pouco mais baratos se comparados com os dois métodos anteriores, sendo eles R$ 10,00, R$ 600, R$ 20,00, R$ 1.255, R$ 40,00, R$ 2.550, R$ 25,00, R$ 25,00, R$ 1.570, R$ 50,00, R$ 3.190, R$ 3.190, R$ 50,00, R$ 3.190, R$ 50,00, R$ 3.190, R$ 50,00, R$ 3.190, R$ 50,00, R$ 50,00, R$ 3.190, R$ 50,00, 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 R$ Então ainda dá tempo aí para fazer aquelas reservas de RP pelo preço do ano passado Para mais notícias sobre League of Legends e esportes, não deixe de se inscrever no canal e até a próxima